Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escaro à Coroa. Como estamos na Páscoa, eu e o João decidimos fazer outra vez uma troca de presentes envenenados. Muito envenenados. Desta vez, são mesmo envenenados porque eu estive a semana toda a pensar em que presentes é que ia dar. Eu pensei 3 horas, Pedro. Eu não. Ele pensou 7 dias. E vamos fazer um jogo, não é, João? É, sim, senhora. Cada um de nós, colega. Como é que isto vai funcionar? Cada um de nós criou 4 pratos muito especiais. Como é? Especiais, especialidade especial. Que vai colocar nesta caixa. Um de cada vez, claro. E vai ter que descrever o prato ou não, ou mentir, o que está aqui dentro, ou outro. Exato. E se eu adivinhar que a pessoa está a dizer verdade ou mentira, quem come é quem fez o prato. Se por acaso errar, quem tem que comer é a pessoa a que errar. É só isto. Ai, meu Deus. Por isso até posso ser eu a comer os meus pratos que estão daqui mesmo. Pois, eu espero não comer os meus. Vamos lá ver. Pessoal, mais uma coisa. Subscrevam o canal. Nós estamos quase nos... 4.500. 4.500. E é muito para nós. Estamos muito felizes, muito felizes por este número. Ajudem-nos a crescer. Subscrevam, comentem. Mantenham like. Tudo. Tudo, 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 tudo. Dê-nos uma prenda de páscoa. Bora lá? Bora. Nós temos aqui um kit de primeiros corres para, no caso corra mal, dê-nos um saco e água. Isto é para vocês perceberem o nível de mal que isto está. Já. Os presentes são mesmo envenenados. Vamos ver quem é o primeiro a dar o presente. Por isso vamos jogar o clássico jogo da moeda. Por isso. Cara. Vá lá. Queres cara, não é? Pronto. Eu quero coroa. Cara. Cara, sou eu que começo. Bem, tapa aí os olhos que é para eu meter aqui o pratinho. Tá? Ok. João. Dentro desta caixa está uma iguaria que eu fiz e que inventei. Patas de galinha com o molho francesinho. Adoro vocês vizem a cara de João. Ó Pedro, sabes que eu não como essas coisas? Ai, vais ter que comer. Não como. Vais ter que comer. Não como. Isto é um jogo verdade ou mentira? Ó Pedro. Verdade ou mentira? É mentira. Eu não acredito porque é que... O que é que está aí? Um batido. Eu vou beber um batido de peixe de carapau. Então olha, bom proveito. Deixa eu cheirar. Estás a usar? Não. E se dentro de cima também leva iogurte? Não, não tinha que te mel só para ter as resistências em dia. É o ilalcácea imunitácea? Sim. Bem, ó Pedro. Eu tenho que verificar aqui que ele sabe mesmo a gravar que eu tenho que... Eu tenho que apanhar o instrumento. Desculpa lá. Isto tem que estar mesmo a gravar. Tá? Tá. Pronto. Pessoal, vamos lá ver. Fui eu que inventei esta receita. Nojente. Horrível mesmo. Horrível. E não, e não. Isto é assim, olha. Não! Assim, olha. Melhor a cabecinha. Então, o primeiro prato, o Pedro, já foi. Eu já estou vendo o que é que vai acontecer. Agora vou ser um... Pedro. O que eu tenho aqui... Olha para mim. Ok. O que eu tenho aqui é um hambúrguer de goma recheado com carne picada. E salpicado com mostarda e pimenta. Estou a dizer a verdade. Estou a dizer a verdade? Estou a dizer a verdade? Estás. Não! Estou a mentir. O que eu tenho aqui é um hambúrguer de gominha com recheio de mostarda de jom, uma caminha de tortilha de milho e pimenta salpicada por cima. Bom proveito! Mas encaixa muito bem com o batido. Hã? Mas está, olha. Está a gourmet. Mostra o apartamento. Está mesmo a gourmet. Ah, não está. O apartamento. Pessoal, bom proveito. Para mais é a mostarda de ron. Pois é. De jom. Horrível. Mas o batido de peixe era muito pior. Jura? Horrível mesmo. Pior que isso? Horrível. Não sejam só. Mesmo muito mal. Pior que as cabalas da outra vez. É tipo a acta e mel com... Com sardinha. Com sardinha. Bem, precisas de usar o kit de emergência? Preciso. Jura. Juro. Pronto. Pronto. Agora é vez do Pedro. É horrível este. Horrível estes dois. Aqui, tens mais uma iguaria que eu fiz para ti. Que é um policau. Mas original, não é coisa. Que em vez de chocolate, tem os céres cozidas. Estás àquela coisa que tu detestas? Umas patinhas. Assim, umas garras. Pronto, é isso. Verdade ou mentira? Ai, meu Deus. O policau, recheado, percebes? Cozidas. Cozidas? É verdade. Não, é mentira. O que tu vais comer? Ai, ai, ai. O que é que é? O que está aí dentro? Ai, meu Deus. Que já vivo. O que está aí dentro? O que é isso? Isto é um bolinho feito por mim com trevos do teu quintal. É uma coisa aqui. Isto é mix dos cães? Não tem nada que os seus cães vão para ali. Eu fui ao sítio reservado. Jura. Juro. Está recheado de trevos do teu quintal. Isto é bem mau. Não, não. Isto é bom. Isto é muito bom. Ai, ó Pedro. Vais ter que comer, João. Ó Pedro, mas eu não vou comer isto tudo. Não, não. Dá-se uma trinca. Isto está com muito mau aspecto. Dá-se uma trinca. É um bolinho feito no microondas. É mesmo? É? Eu costumo comer muitas vezes isso. De trevos? É até roteio. Mas aquela comida é horrível. Saiba bem. Está feito por mim. Está quentinho ainda. E o cheiro mesmo mal. Ela. E vamos engasgar. Come. Também vi o batido e comi o teu hambúrguer. Então, está bom? Isto é muito seco. Isto é muito seco. Estas plantas sabem como coisa estranha. Corraste-as com alguma coisa. Deve ser a nosa que és regou. Preferiaste ter comido o bolical, como percebes? Não sei. Ah, pois. Não sei. Ah, pois. Bem. Agora és tu. Pedro. Já provaste a entrada. Agora vem a bebida. A minha bebida para ti é nada mais nada menos que um cocktail de água de salsicha com um rebordo de sal e pimenta cayenne e com plantas do meu jardim. É assim, se tu estás sem conseguir fechar a caixinha. Que é um copo, claro. É porque tens aí um copinho. Tenho um copo. É uma vida. E pronto, estás a falar a verdade. Estou. Estás. Estás. E tu? Anda lá que eu vi o... Tintim. Isto é a base. Que nojo. Isto está agregado de tiveta, que estás a perceber. Mas isso é água de salsicha? É. Ai, que nojo, João. E estava com um bocado de lor. Mas eu ia gravar nisso. Mas bolor, não faz mal? Pois não, faz bem. Tomes queijo com bolor, por isso. E repara que eu tenho impus aqui um tacho. Ai. Um golinho. Deixa-me cheirar. Que horror. Não, mas estou a curtir os teus pratinhos. Estás? Estás, maraste. Sim, senhora. A ver se está a gravar aqui para a jantarinha. Estás a ver as coisas. O que foi? Estou morrendo de ti. E de mim, que sou um desgraçado que vou comer, que está aqui dentro. Tu nesta caixinha, tens uma vaquinha. Uma quê? Uma vaquinha de chocolate, recheada de ovas de peixe. É supermeresa. É verdade. Omba! Sabes porquê que eu... Olha, vou explicar porquê que eu disse que era verdade. Porquê? Porque estavas... A fingir... Fiz boi teatro. A fingir muito. Fiz boi teatro. Se eu não lembro, pá, para fingir que é mentira. E eu te beijo logo. Ela tinha smarties dentro. Eu tirei as smarties. Ai, ela está pesada. Ela está com coisa lá dentro mesmo. Está. Está recheada. Basta. Oh, Pedro. Bem, vou comer, não é? É a minha sobremesa. Então. É sushi com chocolate. É macera, é assim, muito estranha. Que boa maneira de desperdiçar chocolate, Pedro. É que tudo separado é bom. Eu gosto de ovas, de peixe. Eu gosto de chocolate. Não gosto é das duas coisas juntas. Eu testo ovas. Eu se comecei pelo batido de peixe, está tudo bem. Ok, vou para o meu próximo. Bora? Na minha caixinha, tens uma gelatina recheada de mexilhões, com um molho de mexilhão. Eu acho que estás a falar verdade. É verdade? É. Caralho! Que nojo! Eu acho que nós estamos a esperar as expectativas. Porque a nível da originalidade... Olha, isto é o meu pior prato. Isto está nojento. Ai, que aspecto é nojento. Olha, eu vou fazer o desempratamento. Não sei se consigo comer. Ai, eu estava à espera que ia rar a cesta. Ou pelo menos ajuda a me segurar no prato. E o que é que é este molho assim? É de mexilhão. Ai, que nojo. O que é que preferes comer? Preferes comer? Tem que comer tudo, não é? Um bocadinho gelatina com mexilhão. Eu já sabia o que ia comer isto. Eu estava a fazer isto e já... Ai, que nojo. Olha, esta meira maldita já. Hum, que goaria... Nós desta Páscoa nem comemos mais. Último prato, Pedro. Último prato. Eu tenho aqui um boião de papa de fruta de criança. Recheada de ralapenhos. É verdade. Acertou? Era só que... Hum, bom provecho. Repara que eu enchi isto. Ai, que nojo. Obrigado. Ai, é picadinho, Jesus. Queres com Coca-Cola? Dois. Dois. Ixi. É muito picante mesmo. Eu não sei se vocês sabem... Ei, ralapenhos é mesmo... Acho que a nível de cheiro de todos, este é o que cheira pior. Não, mas este nem é o pior. O problema é que é muito picante mesmo. Temos aqui uma seleção de pratos à nossa frente, que vocês não estão a imaginar. Bem, já acabei os meus pratos. Gostei da sobremesa. É? Papa de fruta com ralapenhos. Agora vamos para o meu último prato. Teu último prato. Bem, o Pedro já foi apresentado a entrada, a bebida, o prato principal. Agora falta a sobremesa, não é? É. Vai lá a tua bebida. Então. Ok. Sobremesa. Sim. Pronto, a minha sobremesia. Eu já comi sobremesa. Eu estou no mesmo banho de sobremesa. É assim todo um empratamento chiquibém, que é basicamente em colher, ou seja, é só degustar. Só degustar. É basicamente um puré de feijão vermelho e pasta de dentes e umas ervinhas do meu jardim. Repete. É um puré de feijão vermelho com pasta de dentes e ervinhas do meu jardim. É mentira. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Olha que lhe saiba muito bem. Feijão vermelho com pasta de dentes e um pouquinho de erva assim do meu jardim. Onde dei feijão? Eu achava mesmo que tu ia... Esta ia comer a deva na casa. Anda lá, Pedro. Repara, estás a comer e a lavar os dentes ao mesmo tempo. É para o par tempo. Eu pensei tudo. Eu mesmo vou lavar tudo comigo. Tudo? Nojento. Fesquinha. As cheiras estão bem. Ao menos é a água fresca, que é boa. É? Não os rirmos. Olha, só tenho a dizer que eu não cuspi nenhuma vez para o meu saco. Nenhuma vez. E tu duas vezes. E também veste mais água. Menos gostaste. O batido de peixe. Tipo, é horrível. Ah pá, eu sem dúvida que a pior foi a gelatina com os mexilhões. Com o molho mexilhão. Queres provar? O meu, eu provo o teu. O quê? Eu provo o teu batido de peixe. Provas o batido, eu provo os mexilhões. Ah, Pedro. Anda lá. É muito mau mesmo. Mas eu ganhei o jogo. Eu não devia dar a ver isso. Não interessa. Não interessa. É para nós. Jesus, a cheira está mal. Olha que eu acho que esse é pior. Esse é pior, não é? Eu acho que esse é o pior. Ah, eu acho que esse é pior. É nojento este. Veis? Decidam vocês. O claro vencedor de jogo fui eu. Não, fui eu. Eu comi menos pratos. Eu ganhei. Eu ganhei. Agora, em termos de originalidade, vocês vão decidir. Quem é que ganhou? Quem é que deu os melhores presentes? O time Pedro ou o time João? Quem deu os melhores presentes? Acho que fui eu. O time Pedro. Gente, já está. Que vocês tenham presentes esta Páscoa muito melhores que este. Muito melhores que os nossos. Porque isto ninguém merece. Ninguém. Mas tu sigues pior que eu. Eu sei. Eu comi quase tudo. Não se esqueçam de subscrever ao canal. Comentem este vídeo. Digam se são o time João ou o time Pedro. Na originalidade. O time os dois. Também pode ser o time cara ou crow. É verdade. Se quiserem. E já sabes. Na dúvida. Meme um beijo. Come um coiso. Na dúvida. Atira a moeda.